A gente começa o BG com um caso que vem da cidade de Santa Rita de Minas. Um rapaz de 20 anos morreu depois de ser baleado com dois tiros. Segundo a polícia militar, o suspeito da ação criminosa, um adolescente de 17 anos, é sobrinho de Pedro Nascimento da Silva e continua sendo procurado pelo que chamamos, segundo a lei, ato infracional. Um dia antes do crime, houve um desentendimento entre os dois e eles foram encaminhados para a delegacia. Olha só. Aí a confusão, ó. Ó. Meu Deus. O tenente Danilo Silva, ele participou dessa ocorrência, vai contar detalhes para a gente aqui no BG. Põe ele para falar aí, Jairão. A vítima, ela foi atingida por cerca de dois espadas de fogo, sendo em uma região da face, né? E veio a óbito no local. A autoria definida, né? Seria o sobrinho da vítima, sobrinho menor de idade e que logo após o crime invadido, a polícia militar conduziu tanto a autor quanto a vítima para a delegacia de polícia civil em Caratinga em razão de uma ocorrência de ameaça. ameaças relacionadas aos envolvidos do homicídio, né? Foi registrado o PCO, mas nessa data, né? Os envolvidos voltaram a se encontrar. As informações que a vítima, ela seria usuária de drogas, né? Estaria sob o respeito de drogas, né? Teria ido até a casa de uma tia do autor, né? Teria tudo ameaças contra essa tia, contra outros familiares, né? Momento que o autor do homicídio teria intervido, né? E efetuado os disparos contra a vítima. É tristeza em dobro para a família, né? Envolve tio e sobrinho, né? Que confusão, gente.